MÚSICA Vejo o que falas mal de mim, hater Mas chegas-me no Insta, quer saber qual foi o mal que eu te fiz Se tu nem me conheces, não dá pra dizer que foi algo que eu te disse Quero saber quando é que paras com toda essa tua tristeza Mesmo o que foi que eu te fiz Então tens muita tempo em beijar Porque eu descobri que afinal eu tenho um dom para te irritar Quero que tu vivas muito para te ser o prazer de acompanhar E eu de te ver esforçar E tu não sabes de ir tão Então para com esse jogo que trazes Provocas os que fazes Porque isto no fundo não incomoda nada Então pausa, não tenta, não mexa se não aguentes Porque eu vou te esfregar com silêncio na cara E eu sou desejo, sou ouro Porque eu até nem sou rude Porque tu vês que nem complico Então deixa disso Tá doendo, né? Com todo o respeito do mundo Eu tenho o que te dizer Tá doendo, né? Tenta mais um pouco Que talvez assim tu consiga ver Tá doendo, né? Me compara contigo Tá fora de questão, baby Tá doendo, né? Oh, tá Tá doendo, né? Tu crias contas falsas para falar comigo Procuras sempre saber quem é meu amigo Só para te informar de todo o meu caminho Mas é que é a minha atenção E por todo esse tempo que gastas em mim Devias investir um pouco, tê-la mais em ti Talvez tu já tivesses Mas é algo que eu sugiro Tive for you and let me leave Então para com esse jogo que trazes Provocas os que fazes Porque isto no fundo não incomoda nada Então pausa, não tenta, não mexa se não aguentes Porque eu vou te esfregar com silêncio na cara Eu sou desejo, sou ouro Porque eu até nem sou rude E por toda vez que nem complico Então deixa Talvez consiga Tá doendo, né? Conta o teu respeito do mundo Eu tenho o que te dizer Tá doendo, né? Pensa mais um pouco Que talvez assim tu consiga ver Tá doendo, né? Vou comparar contigo Tá fora de questão, baby Tá doendo, né? Oh, tá Tá doendo, né? Oh, tá, tá, tá Uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Obrigado.